Professores das redes municipal e estadual de ensino da Bahia pararam mais uma vez as atividades nesta segunda-feira, 17 de março. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado, a PLB Bahia, o movimento adere à greve nacional decretada pela Confederação dos Trabalhadores em Educação, CNTE, e que acontece até quarta-feira, 19 de março. Segundo Rui Oliveira, coordenador-geral da PLB, toda a categoria aderiu ao movimento. Dentre outros pontos, os professores reivindicam a destinação de 10% do produto interno bruto para a educação pública, investimento dos royalties do petróleo na valorização da categoria, bem como votação imediata do Programa Nacional de Educação, PNE, e cumprimento da lei do piso salarial. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado é renovado. Você mais informado.